Vai meu filho O que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Como é que é? Só faço isso pra malandro não querer Crescer com o olho Vai meu filho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor linguiça meu filho É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor É pavor É minha cu do medo Pronto e acabou Vai descendo e vai trabalhando O Hélio e o Camargo O menino do dedinho Pra você curtir RP3 estúdio gravando tudo papai Ela queima o arroz Quebra a placa na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá que é medo de olhar Quando ela cá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Que sabe e canta vai Só faço isso pra malandro não querer Crescer com o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder Amor É pavor É pavor Tá doido É minha cu do medo Pronto e acabou